Música A proposta foi protocolada no dia 30 de janeiro. No texto da norma, o vereador Ailton da farmácia determina o impedimento da nomeação em cargos públicos para pessoas condenadas em última instância por crimes previstos na Lei Maria da Penha. Essa lei vem ampliar a lei federal que existe desde 2006, portanto há 12 anos, e ela vem combater o aumento da violência contra a mulher. O parlamentar explicou que se aprovada, a legislação atingirá cargos efetivos, temporários e comissionados da prefeitura, câmara, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas ligadas à administração municipal. Esse vereador vai conversar com todos os vereadores e tenho certeza que essa casa de leis em Campinas e com os vereadores nós vamos aprovar essa lei o mais rápido possível. Segundo ele, a eficácia da Lei Maria da Penha também depende de ações e iniciativas dos municípios. Márcia é parte em um processo de agressão verbal e física. Muitas mulheres acham que a violência só vem entre marido e mulher. Existe também, mas no meu caso foi violência familiar mesmo. Eu sofri uma violência familiar, onde eu também tive problemas com perdas de bens materiais meus e estamos aí em ordem judicial para ver como vai ser o andamento. A promotora de eventos comemorou a iniciativa do vereador. Eu achei ótima, porque acho que as pessoas que têm uma posição maior do que a gente tem que ser o exemplo para a população. Então não adianta você colocar alguém para representar a gente e essa pessoa ser um agressor. Porque se eles podem, por que outras pessoas também não podem agredir? Então se a pessoa já tem um currículo de agressão, não tem por que estar no poder nenhum. Por mais simples que seja esse poder, né? Então, eu acho que a gente tem um currículo de agressão, não tem um currículo de agressão, não tem um currículo de agressão.